Olha, estamos aqui atrás da minha casa, que é ali, tem a casa do Miguel que está coisada. Mas vamos ver como está ali. E eu estou aqui com uma arma, estou com uma enxada. Vamos ver se eu consigo visualizar o problema. Ai caramba, não vai dar não, hein? Essa quadrada mais alta aí, tem uma pontinha coisada ali, é minha. Ai meu Deus do céu, que coisa louca. Olha isso, meu Deus. Olha, a parede aí é as minhas, até lá na frente. Toda essa carniça aí está aqui dando trabalho. Ai o que eu vou fazer, vou ter que tirar com a mão algumas coisas e carpir, né? Tirar uma foto daqui para ver como é que está, para ver como é que estava, como é que vai ficar. Olha isso. Vamos a obra, né? Bom, eu estava fazendo o serviço, aí eu tive que ir em casa para a mod pegar um facão, porque tem um negócio aqui que com a enxada não dá para arrancar. Esses negócios mais grossos aqui, então esse trem aqui não dá para arrancar a canxada, certo? Eu tenho que cortar primeiro com o facão e depois nós vem cortando o resto. Mas eu já dei uma quebrada boa aqui e agora vamos ver se eu cabo hoje ou se eu tenho que cortar amanhã para terminar, certo? Hoje é saldo, hoje é dia 11, 11? É saldo. É 11. 11 de abril. Ok, ok, ok. Olha, pessoal, dizer para vocês que nas aventuras, nos negócios que nós fazemos, nos serviços, principalmente num lugar irmão que nem esse que nós não conhecemos direito, nós temos que ficar esperto, porque senão nós acabamos encontrando um pessoal meio coisado, sabe? Vocês estão vendo aí o negocinho, né? É, mas ela está quietica, ela está sossegada, eu que vim aqui mexer, né? Então, nós temos que ficar com cuidado para nós tentar tirar ela daí sem matar, levar ela para longe e tentar continuar com o serviço, embora que eu puxei aqui. Eu não sei se eu já matei ela não, viu? Mas eu acho que eu não matei não, deixa eu ver se ela vai mexer. Ela não vindo para arriba de mim está bom o negócio, vamos tentar continuar o serviço sem matar e sem morrer. Olha, pessoal, ela estava por aqui, aí eu tentei tirar ela, ela não saiu, correu debaixo de uns tijolinhos que tem aqui, aí o que eu fiz? Eu carroquei, tentei jogar ela para outras bandas, mas ela desapareceu. Certeza que ela foi mais para frente. Talvez hoje não vai dar para mim acabar, porque a coisa aqui está meio coisada. Então, nós vamos indo até a hora que der. Mas tem que ficar esperto, né? Eu não queria matar ela, mas se eu marcar ela bica e eu... Aí a coisa fica coisada. Mas vamos ver o que que acontece, eu não sei. Eu acho que nós não vamos encontrar mais com ela não, que na medida que nós for barulhando para lá, até lá na frente, ela deve que ela vai sumir para alguma banda. Bom, pelo menos ela não pica, aí nós não mata, coitadica, né? Deixa ela viver. Ela está no habitat natural dela, no escuro, no meio do mato, no coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa que não dá para enxergar, porque está escuro. E eu tenho essa caixa d'água réia marcando aqui, eu tenho que tirar ela. Mas agora eu estou meio com medo. Aí vamos ver o que que vai acontecer. Ok. Achei a bicha. Estou tentando levar ela para o outro lado. Vamos ver se ela vai, né? Cadê você, filhota? Opa. Ela não me atacou, tá bom? Vamos, filhota. Bom, como eu sei que ela está para ali. E tem uns pernilões, uns mosquitinhos que é profissional de... Ué, onde que essa carniça entrou? Vou tocar com o outro lado, que é mais prático. Quase cortei o braço mesmo. Aí, filh, parte. Eu matei também, quando vi assim. Ai, meu Deus do céu. Some daí. A almoção não vai dar, não. Tem morrido, já. Tanto que eu vou tocar aqui o negócio. Ah, era. Deixa eu ver. Vou voar. Não era pequena. Ela não vai voar daquele tanto lá em mim aqui, né? Vai fazer bem. Ai, não vai dar para ver. Então, deixa quieto. Mas ela está ali, ó. Opa. Deixa eu sair. Vai, filh, vai para o outro lado ali ela. Cadê? Ué. Será que ela entrou no buraco? Vamos ver se eu matei já também. Cadê você, filha? Aqui não está. Aqui não tem buraco. Opa. É, eu fico cuidando lá e esqueço da retaguarda. Caramba, viu? Aí, ó. Olha ela ali, ó. Está vendo ela? Está vendo? Estão vendo, né? Está indo embora na beira da parede. Vai. Isso, vai com Deus para o lado de lá, ó. Vou parar a câmera para vocês poderem ver ela andando. Espero que a casa dela não seja para cá, né? Vai, filhota. Não, não entra no buraco. Vai embora. Isso. Some para lá. Eita, diabo. Entrou ali. Para ela ir para dentro de casa, é doi palito. Bom, nós chegamos aqui no lugar onde a Cobrica morava. Eu estava com medo, né? De encontrar algum fiote, algum marido, alguma mulher, algum sogro, sogra. A sogra e a sogra não podem sair da casa, mas nós estamos derrubando a casa. Isso está lá dentro, né? Mas acho que não tem mais ninguém aqui, não. Ela entrou num buraco ali, sumiu, foi embora. Agora nós estamos aqui. Eu não sei se vai dar tempo de coisar. Mas, enfim. Agora já dá para ver a parede. Nós estamos nesse pedaço aqui. Tem mais o que? Uns 3 metros. 3 metros para lá, 3 metros para lá, 3 metros para cá e 3 metros para cá. Mas não vai dar tempo. Vai ficar escuro. Mas mesmo assim, se não der tempo, fica por isso mesmo. Agora, se der tempo, nós firmamos. Mas se não der tempo, nós ficamos por aqui. E no final, depois, nós ponhamos uma foto para vocês aí como é que ficou. O serviço. Eu estou com medo de boar dessa teia. Pode ter uma surpresa. E se tiver surpresa, eu mostro para vocês. E se não tiver nada, nós ficamos por aqui. Ok? Quando a gente pensa que tudo se acabou. As coisas apenas, apenas começaram. Tem um bicho ali, mas esse daí não faz nada não, eu acho. É um tio. Ih, está morto, eu acho. Será que ele está morto? Eu não vou chegar perto. Vou dar um zoom aqui. Ver se esse zoom mostra para vocês o bicho. Está vendo? Deixa eu ver se ele está piscando. Ih, não está piscando não, hein? Mas se ele estivesse piscando, a melhor hora que eu arranquei as teias, o medo dessas teias, que isso daí é um esconderijo bom para esses bichos. Gente do céu. Mas tudo bem. Eu acho que ele já foi para o Beleléu. Está meio gordinho, está meio inchado esse trem. Vou jogar alguma coisa lá, ver se ele corre. Ah, é verdade. Doer correr para cima de mim. Espera aí, deixa eu ver. Eu estou achando que essa minha aventura de hoje vai ficar por aqui mesmo, viu? Porque eu não estou mais com vontade de ficar passando susto aqui, não. Cadê? Segura. Quer ver o Vortalei? Já foi embora? Está lá ainda. Vai, filhote. Vaza. Ih, errei. Vamos lá. Vai. Ai, meu Deus do céu, viu? Vamos ver se você está vivo ou se você está morto. Ah, ele deu uma coisada na bunda, hein? Eu não vou chegar perto porque eu estou com medo. Mas tudo bem. Vou jogar uma mais pesada agora e tenho que sair, hein? Não saia por cima de mim. Eu estou fazendo isso só para ver se você está vivo, filho. Ai, está vivíssimo do céu. Ai, ele foi embora, hein? Já era. Ah, mas não vai para aí, não. Eu estou indo para aí, filho. Ai, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar porque... Ai, está ficando escuro. Tem escorpião. Tem cobra. Ai, ele só andou um pouquinho. Ele está ali ainda. E você viu? Eu pensei que ele estava vivo e chegando perto. Olha. Ó. Esse é um tio. É um jacaré. Olha o oco do buraco que ele está. Ai, eu vou parar por aqui porque eu estou com a coisada, viu? Mas tudo bem. Sem falar que tem uns mosquitos que entram na orelha da gente. Pensa num mosquito treinado. Ah, mas está bom, vai. Eu vou ficar por aqui mesmo. Vou pegar meu facão. Enxada. Vou embora para o lugar mais perto, menos matagalesco. Bom, pelo menos, deixa eu olhar ali. É ali que eu estava quando eu cheguei, né? Vou mostrar do lugar que eu estava. Cheguei. Aqui não tem nada. Por que eu já joguei tanta coisa? Essas coisas aqui, tudo foi eu que joguei aqui, tá? Ai, diário. Bom, vamos para baixo agora. Vamos aqui para baixo. Vamos ver um grubão. Vou mostrar a vocês. O meu mini serviço. Ai, ai. Aqui, ó. Vocês lembram como é que estava, né? Esse é there. Vamos ver, mas aqui. Aqui, aqui está bom. Aí, ó. Você está vendo, né? Eu estava embaçado, mas agora está bom. Agora está mais ou menos. Sem falar no jacaré. E os mosquitos treinados, está tudo vindo para dentro da oriola. Você vai ter festa. Não pode aglomerar na oriola do gore. Mas está bom. É isso daí. Eu vou terminar aqui. Depois eu ponho a foto aí no... Não vou pôr em lugar nenhum. Vai ficar assim mesmo. Ok, ok, ok. Tchau, jacaré. Não tem, filhote. Será que vai voltar a morar ali? Se eu voltar aqui para a Carpilho de Velho, eu vou mostrar para vocês. Mas se não, deixa quieto. Você não tem, filhote. Obrigado.